É uma garota Como ciência é curiosa Malemolência maravilhosa Risada frouxa é perigosa Deixa de ser trouxa, ela só é carinhosa Como ela é linda E me olhando fica mais bonita ainda Eu disse, ela é tão linda Uma pena que me ilude Como ela é linda E me olhando fica mais bonita ainda Eu disse, ela é tão linda Uma pena que me ilude Diretamente do mundo ordinário É só com cigarrinho de palha Bé no chão, estuária, gata surreal Viralota inconsequente, menina o suficiente Pra fazer teu pensamento virar ilegal É chuva de engarô e temporal Contradição mais do que especial Como ela é linda E me olhando fica mais bonita ainda Eu disse, ela é tão linda Uma pena que me ilude Como ela é linda Como ela é linda Como ela é linda Alguém na que me ilude É febre, é rir É cheque, mate É sério, é filme, é desempate Ela é final de novela Amanhece quando a noite cai Ela é retorno de jedi É romance na medida certa É romance na medida certa Uma pena que me ilude Como ela é linda E me olhando fica mais bonita ainda Uma pena que me ilude E me olhando fica mais bonita E me olhando fica mais bonita É